Atenção! Está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Eu sou Tom Giroto, o apresentador, e hoje eu recebo aqui uma figura que tem vários hobbies ligados à natureza. Pois é, e pra você descobrir quem é o nosso convidado, já se inscreve aí, deixa a sua curtida pra não perder nada. E tem também os cortes, né, que são os assuntos de cada episódio, separadinho aí, assunto por assunto, pra você também assistir aí aonde você estiver, ouvir de onde estiver, nós também temos aí a nossa plataforma. Estamos em mais de seis plataformas de podcast pra você ouvir, indo pro trabalho, no transporte público, fazendo um exercício, no banheiro, tomando banho, né? Em todo lugar o podcast aí é bem versátil, essa é a vantagem. Então, chega de papo, como eu disse pra vocês, hoje eu tenho aqui um convidado que é meu amigo de escola, filho do meu professor de biologia, olha só que legal, e cheio dos hobbies ligados à natureza. Ele é fotógrafo de animais, né, de natureza em geral, ele já foi escoteiro, e ele também é ciclista. Vem pra cá, Pedro Marques Kozlakowski! Fala, tá bom, beleza? E aí, cara? Tudo bom? Quanto tempo... Ah, ele também é leador com essa barba aí, né? Caraca, meu! No tempo livre eu consigo cortar uma leia também. Tudo bem, meu? Tudo certo, ó, se fazer um adendo aqui, observação, poucas pessoas conseguem falar meu sobrenome, assim, fluentemente. Esse cara aqui é... É, já é da família. Kozlakowski, pois é, é porque, cara, assim, quando eu entrei no colégio, né, no Elvira Brandão, pra fazer o ensino médio, eu nunca tinha tido a famosa aula de biologia, né, a gente tinha ciências antes. Então, eu e o Marcos Farah, nosso grande amigo aí, a gente era deslumbrado, né, e o pai dele, grande Alexei, um abraço, grande mestre, Alexei Kozlakowski, ele sempre foi nosso ídolo, assim, o primeiro, né, então não tinha como não saber falar o nome. E aí, o Pedro também, é, tava sempre junto, né, você sempre foi bem parceirão do seu pai, e nas atividades que ele promovia lá dentro do colégio também, a gente, viu, fez várias coisas juntos, é, uma peça envolvendo química, né? Sim, sim. Daqui a pouco a gente monta melhor aí. É, jogava bola, a gente teve uma banda uma época também, né, chegou a tocar algumas vezes, não sei se você lembra, né, da... É verdade, você tocava baixo, né? Tocava baixo, você cantava, marcou na guitarra, o Henrique da minha sala na bateria. Caramba, a gente chegou a brincar também, né? É, uma brisa legal que teve. Caramba, meu, é verdade. Tu vê essa também, é, cara. É verdade, a gente chegou a dar uma brincada com a música também, caramba, meu. Nossa, nem lembrava dessa. É, eu tava me lembrando aqui, né, da época da escola, tal, você chegou a fazer parte do Grêmio também ou não? Cara, eu fiz, mas eu acho que você já tinha saído, porque duas turmas acima de mim, né, eu tava no primeiro e você tava no terceiro. É, não, aí teve a época que eu fiz parte do Grêmio, eu não sei se a gente chegou a organizar alguma coisa junto de campeonato, bom. Enfim, a gente tocou, enfim, tocava o Bolec Sábado lá, nos intervalos, era bem legal. Aqueles shows de talentos, tinha, né, também. Show de talentos, é. Puta, era bem da hora, meu, tinha bastante coisa legal. E uma coisa que a gente tava comentando aqui, né, é que, putz, o que eu vi na prática, no laboratório de química, lá no Vila Brandão, meu, eu nunca mais vi nada tão parecido, tão legal, nem na faculdade. Cara, é, foi um período bem bacana, assim, cara, muito legal, assim, muito prazeroso. Era coisa extracurricular, assim, era depois da escola, sem compromisso, assim, o professor, né, algumas vezes ele deixava a gente livre e falou, olha, pesquisa algum tema, elaborem algum experimento, façam as anotações, observações aqui, e sejam livres, aqui tem o espaço, o espaço de vocês pra vocês usarem, né. Foi, assim, uma libertação muito bacana, assim, a gente aprender as coisas na prática fez muita diferença na formação. Com certeza, tipo, queimar aquele size lá, tipo, sai lá. Nossa, ficar misturando lá a solução, duas horas, não podia deixar passar de 50 graus. Eu lembro que a gente extraiu aromas, né, aí um grupo extraiu uma acetona que tinha cheiro da pera, exato, assim, tipo, não tinha nada de pera ali, mas o cheiro era igualzinho, meu. Nossa, eu lembro que teve a Paula lá da minha sala, ela tava fazendo alguma coisa com esters, alguma coisa assim. Pode ver, a Paula fez biologia. É, fez biologia, tal. Paula fez biologia. Tá seguindo a carreira acadêmica, até. E aí eu tava com o Diego, né, meu parça da escola, da sala, fazendo outra coisa. E aí o professor falou, olha, isso aqui é muito forte, não cheire, beleza, vou lá fora fazer um negócio rapidão. Eu olhei pro Diego, falei, mano, vamos cheirar isso, né. Eu nunca tinha pensado que um cheiro podia doer, cara. Eu cheirei assim, nossa, tipo, 50 agulhas entrando no meu nariz. Caraca, meu. Absurdo, né, coisa de adolescente imbecil, né. Não, adolescente no laboratório é um risco, assim. Eu lembro uma vez também na aula de física, a gente foi lá ver aquele amperímetro e tal. Aí, tipo, né, ah, sentem aí nas suas bancadas e aí sentavam sempre. Aí o Marcão e o Rondê, né, o trio que... A gente não era nem dos populares, nem dos nerds, aí tinha a turma das meninas também, a gente meio que flutuava na nossa sala e falava com todo mundo e tal. Aí, tipo, né, o professor explicando, e aí, de repente, ele... Bom, gente, e não enfia isso na tomada. O que a gente já tava fazendo a meia hora? Não, a gente já tava lá há muito tempo, tá ligado? Tipo, tentando medir alguma coisa. Queimando todos os transformadores da escola, os fusíveis. Felizmente não deu nada dessa vez, não. Mas já rolaram... Onde tá a guarda de jovem responsável forte. Inconsequente, é. É, pode crer. Tempos bons de descoberta, muito produtivos. Pois é, meu. E a gente finalizou esse Além Química fazendo uma peça, né, meu? Eu me lembro que você ficou com metade terno, metade jaleco, metade barba, metade sem, né? É, era uma entrevista... Eu entrevistando eu mesmo, eu fazia dois personagens, um repórter e um cientista, né? Aí, tipo, ele virava... Fazia a cena, virava... Pô, é sensacional, velho. Olha que louco isso. É, esse pedido... É um teatro que uniu as experiências. E a gente ia fazendo em tempo real e os outros alunos participavam também. Pô, foi muito louco isso. Com o Alexei e o professor Rubens Ruiz também, de Química. Professor Rubens, muito essencial aí também na minha formação. Puta, ele era muito foda. Pena que foi só um ano com ele, mas... Puta, que da hora. Eu fui o Alien na peça. Eu lembro que a minha cara ficou toda pintada. É, eu era meio que o City, assim, tipo, capuz, assim, a minha cara toda pintada. Aí eu abria a peça, chegava meio que o monge, assim. Aí depois eu ficava lá nos bastidores, mas... Puta, mas foi muito legal. As detalhes, assim, do geral eu não lembro direito. É, eu só lembro dessa parte aí. Saúde. Saúde, cara. Lembrei do monster que eu interpretei aí. Hoje a gente tá tomando um laranjinho aqui. Diferente esse negócio, né? Ele tem vários gostos, mas... Ah, se você quiser pode pôr aqui. Sim. E olha só o equipamento, né, que o Pedro trouxe aqui, né? Tamanho da criança. Ah, essa aqui é uma lente... Não, é a maior que eu tenho. Caraca, velho! Eu tenho uma maior ainda. Essa aqui é uma 70-200, né? Ela impressiona um pouco porque ela tem uma cara diferente, né? Ela é branca e tal, né? De uma linha... Meu Deus! Um pouco melhor da Canon. Que... Foi a minha primeira lente... Na verdade, a primeira lente que eu comprei, né? Comprei essa câmera, não tinha lente. Eu juntei mais um dinheiro. Comprei depois ela, né? A lente. Tem muitos detalhes que eu nem imaginava que tinha. E aí comecei na minha empreitada de... Quer dizer, comecei, né? Eu continuei, né? Porque eu fotografo animais, assim... Desde que meus pais tinham caminhões de filme... As caminhões bem simples lá. Sentava, ficava esperando... Animais, principalmente. Beija-flor. Isso, animais, né? Naturismo geral, né? E plantas, né? Mas aí agora eu acabei... Direcionando. Direcionando mais pra animais, pássaros, né? Cara, então a gente precisa ir lá pra casa do meu amigo Ed Ventura e Dalu Ventura. Lá na Jureia, meu. Falaram, eles tem o Birdwatching e o Batwatching. Você vai ficar naquele comedouro de morcego. Tem tantos que eles não se importam conosco. É muito legal. Dá pra fazer assim e colocar a coisa na mão e eles vêm comer na mão. Praticamente isso, viu? Praticamente isso. Isso a gente nunca tentou, eu acho. Mas eu acho que se colocar até rola, viu? É, lá em casa eu já tento segurar a banana, assim, pra eles comerem. Mas não chegaram ainda. Aliás, pra quem quiser ver as fotos, tá no seu Insta, pedro__cosla, né? Não, é só, é tudo junto, pedrocosla. Pedrocosla, isso, tudo junto. Bem fácil, né? K-O-Z-L-A. K-O-Z-L-A, isso. Tem várias fotos lá, algumas coisas eu subo também no Flickr. Tá um pouco mais organizado do que no Instagram. No Flickr, pode crer. Tem o link lá pro Flickr, tá tudo organizadinho lá no Insta. E, bom, e aí, pra retomar aqui o assunto de como eu comecei na foto, influência também do Alexei. O Sr. Alexei. Grande mestre aí em vários aspectos da minha vida. Começou, né? Me influenciando aí com a parte da natureza, né? A gente sempre viajava, viajava pra praia, pra um sítio. Vinha alguma coisa diferente. Uma libélula. Uma libélula não dá pra pegar na mão, né? Mas uma mariposa, uma rã, um sapo, ele lá pegava, mostrava, né? Introduziu, né? Quando era criança. E, bicho, não é uma coisa de sete cabeças, não é uma coisa a se demonizar, né? Então, sempre tive esse contato, né? Meu pai sempre, enfim, me explicava, perguntava coisas pra ele. Ele me respondia, me explicava, tomava o tempo, né? Enfim. E aí, comecei a ter, tomar um gosto por foto. Ele também sempre gostou de fotografia, né? Como eu falei, né? Pegava a câmera de filme dele, tentava tirar foto do beija-flor, não saía muita coisa, né? E aí, na época da escola, não sei se chegou a pegar essa época. Porque ele comprou uma câmera, né? E aí, às vezes, ele levava pra escola. A gente tirava foto. Sim, sim, sim. Principalmente no final do ano. E aí, né? Enfim, sem um real no bolso, eu tinha que usar a câmera dele, né? Aí, mas recentemente comecei, né? Voltei a trabalhar. E aí, consegui, finalmente, uma conquista. A sua câmera própria. Minha câmera própria. Olha só. O sonho da câmera própria. O sonho da câmera própria. E aí, é isso, cara. Eu fui evoluindo aí com o tempo, né? Com as aquisições, né? E também muito estudo. Bastante leitura, vídeos no YouTube. É muito importante estar sempre indo atrás, né? Do conhecimento. E... Bom, é isso. É, acho que pela foto, assim, eu consigo me aproximar bastante da natureza, né? Uma forma de... De apreciação, né? Assim, e... Você considera um hobby? Ah, com certeza, cara. É, assim, o que eu mais... Meu objetivo, eu tô lá trabalhando, tô acordando, tô indo dormir. Eu penso, putz, o que eu vou poder fotografar, né? E agora eu voltei a trabalhar presencialmente, né? Mas quando eu não tava em casa, cara, era... Você trabalha com o que? Conta pra gente. Eu trabalho na FedEx, na parte de suporte de faturamento. Nada a ver com a minha formação, sou formado em letras. Eu gosto de animal, trabalho com boleto, eu tipo... Eu sou, tipo, muito aleatório. Vocês estão vendo, viu, gente? Se você gosta de uma coisa, não tem desculpa nenhuma. Formação, trabalho, é só você ir atrás que, né? É isso aí. Então eu trabalho, né, com suporte aí de faturamento. Cliente, ah, tô com o boleto atrasado. Então, peraí, que eu vou te mandar um boleto novo. É isso aí. Pensei que você falava, peraí que eu vou te mandar uma foto de morcego. Não, é, eu queria mandar uma fotinha pra algumas pessoas, pra elas se relaxarem, né? Mas, enfim. Aí, assim, trabalho remoto, uma mão no computador aqui, outra na câmera, na janela. Vim um passarinho, vim comer a fruta que a gente deixa. Ah, como você tá fazendo home office, eu... É, eu tava. Agora eu tô no trabalho presencial, né? Então, infelizmente, não dá mais pra... Acabou. Acabou. Visão dupla. Visão dupla foi interrompida. Mas, assim, agora, final de semana, né? Tudo, eu penso, né? Putz, onde que eu posso ir pra fotografar, né? Um lugar bem bacana que eu fui, que é muito legal, assim, também o trabalho de recuperação, de acolhimento, é o zoológico de São Bernardo. Sim, ou... Como é que chama lá? É o Parque Estoril. Parque do Estoril, exatamente. É bem legal. Inclusive, tem uma parte lá pra recriação, a gente tem acesso a uma parte da represa, na pessoa que vai lá. Fica dentro de um outro parque, né, o zoológico. Isso, é exatamente como... Não sei, mas tem o Parque Estoril que o pessoal entra e... É, e aí dentro tem o zoológico. Dá um rolezinho, fica com a família, lá com as crianças. Bem legal. E tem o zoológico, e, assim, tem vários animais, assim, eu não sei exatamente a porcentagem, mas boa parte é de animal que é... Resgatado, né? Resgatado, né? Prendido, enfim. E os animais que são encontrados, né? O animal foi encontrado machucado, um filhote, né, que foi da mãe, eles resgatam, né? Fazem essa parte de recuperação, né? E tem um aviário lá que é sensacional. Tem arara, tem um tucano... Você foi lá quando? Cara, cara, eu fui... Acho que foi em 2019. Ah, tá. Eu fui faz muito tempo, eu precisaria voltar pra lá. É, que o chefe, não sei exatamente se ele é chefe, sei lá o que, veterinário lá do zoológico, ele é amigo do meu pai. Então, a gente combinou lá, a gente conseguiu dar uma passeada, né? Ele apresentou pra gente os animais, contou a história de todos eles lá. Bem bacana. E esse aviário, cara, é muito sensacional, porque é tipo uma gaiola gigante. É tipo aquele aviário do Jurassic Park, sabe? do pterodáctilo lá dentro. Tem as pterodáctilas lá dentro. Aquela cúpula ali. É, aquela cúpula, você entra assim e você tá no meio dos pássaros. Ah, a gente chama isso de viveiro de imersão, né? Que a gente entra dentro do, né? Exato. Então você tá lá... Isso é muito bacana, esse conceito. É outra pegada. Tem um trajeto lá na entremarcado pra você passear, né? Os pássaros pousados. Você tá lá caminhando, passa um pica-pau na sua frente, assim, cara. Tipo, pousa e passa uma... Maritaca pousa do seu lado, fica te olhando. É sensacional. Né? Vale a pena a visita. Com certeza eu tô devendo uma visita recente ao Astoria. Eu acho que eu fui ver antes... Aproveitando o Ensejo aqui, trazer pro... Amigo 1... Fazer um patrocínio da empresa, não sei se é permitido. Fica à vontade. Que os royalties permitem aí. Você que sabe, pô. Tá representando a empresa aí, que isso. Eu já tinha visto a primeira lá, mas eu falei. Eu gostei muito e eu quero ver as outras em... Ao vivo aqui, é só ao vivo. Olha só, pessoal. Tucano de Bico Verde. Cara, isso me lembrou... Uma vez que nós fomos no Zoológico fazer um curso... Cara, eu me lembrei disso. Um extracurricular uma tarde, assim, que nós passamos lá no... Na cozinha. No auditório do Zoo. O pessoal contou um pouco. Eu, você, seu pai... O pai do Marcão. É, a gente... Acho que foi só a gente. E tinha uma aluna de uma série abaixo a minha, a Gabriela Goulart também. Ela foi também. Acho que ela queria ser veterinária, não lembro. E aí a gente avistou os tucanos de Bico Verde ali. No meio natural, né? Na Mata Atlântica do Zoológico de São Paulo. Tem muito esse bicho aqui. Na cidade de São Paulo, portanto. Então, esse tucano é lá desse viveiro, né? De imersão do zoológico. E, cara, tipo, ele tava, assim, não sei, no canto, ali na parede. E eu aqui com essa máquina, nessa lente e tal, tal, tal. E ele lá de boa, tranquilo. Vendo, me observando, né? Ah, passou um passarelinho, aí ele deu uma olhada. Procurando um olhado, de novo, pra correr ali. Aí, galera. Vamos combinar com o nosso amigo ali. Um deles, né, que tinha lá. Tinha vários tucanos. E também, acho que uma das fotos que eu mais... Vamos ver. Mais gosto, cara. Fiquei muito feliz por esse resultado. Uau, brasileiríssimo, hein? Putarara bonita, cara. Assim, é uma foto boa. Eu reconheço, eu não sou de Megabá, mas essa foto ficou boa. Mas, assim, não se compara com ver um animal ao vivo. Então, se você gosta, tem paixão pelos animais, vale a pena. Porque você tá lá, eles falam, olha, não chega perto, porque você pode tomar uma beliscadinha. Ah, dessa daqui eu já levei uma, que quase arrancou o dedo uma vez. Não é nada de brincadeira. Porra, cara, muito obrigado aí. É isso, cara. Depois eu vou dar um jeito de anexar, pelo menos, alguma delas aqui no cenário. Por enquanto, eu vou deixar aqui. E é isso, é um dos meus objetivos. Combina aqui também com a... Ah, com essa ararona. Um dos objetivos que eu tenho também com a fotografia é essa, compartilhar as experiências. A pessoa perguntar, mas você vende? Você é profissional? Eu falo, não, cara. Eu só queria perguntar. Poxão, não. Por enquanto... Mas não tem site que você pode colocar uma fotografia? E se a pessoa quiser usar, por exemplo, num trabalho, ela paga uma cotia e tal? É, tem os bancos de imagem. Inclusive, recentemente eu subi num site, mas até agora não... Não é tão simples assim também. Não baixaram nenhum. Entendi. Isso, é muito... Esses sites o pessoal usa mais pra fazer material didático ou fazer alguma campanha publicitária. Então... Até me falaram, recentemente, a pessoa tirou uma foto de umas agulhas assim com seringa. Só de falar já me deu medo. Aí, né, teve a alta aí de vacinação, beleza, Covid. Pessoal... Ah, essa aqui, ó. A minha segunda tá chegando. Dia 20, dia 20. Dia 20 também. Dia 31, a minha. Não vejo a hora de pegar aquela fila. Nossa. Espero que não esteja só no dia, senão eu tô fundindo. Mas é isso, eu acho que o meu objetivo, por enquanto, é esse, compartilhar essas fotos, né? Gosto que tem bastante gente que vem e fala, nossa, eu nunca vi esse pássaro, né? Isso é bacana. Eu vi na minha cara, no meu sítio, lá em tal lugar, mas nunca tinha visto tão de perto assim, né? Acho que tem a ver com a parte que você faz de educação ambiental, de conscientização, que eu acho que... É, uma forma de divulgação científica, né? Passa a ser. Exatamente, não é tão ativa na forma que você faz, na forma que o Marcão também, mas é uma forma que eu encontro também de contribuir, assim, né? Claro, mas com certeza, com certeza. De divulgar, né? O conhecimento e a paixão pela natureza, né? E o respeito, inclusive, né? Claro. E eu queria perguntar, você tem perfil no Wiki Aves? Você conhece esse site? Cara, eu conheço, eu tenho que criar vergonha na cara e entrar lá e mexer direito. Mas bem legal, porque você cria um banco de dados seus, das imagens das aves, que só, né? Obviamente que você registrou. Sim. Mas é legal que vai pra um banco de dados enorme e é bem científico. É impressionante o quanto de registros, assim, novos, ou então que muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem noção que acontece, ou que tinha se registrado, mas não fotografado o que acontecia. é tipo, sei lá, aloprini, que é tipo uma espécie de urubu limpando outra espécie de urubu. Ah, sim. Ou então animais com a plumagem leucística, sabe? Que muitas vezes você bate o olho e você não imagina que é um sabiá que nasceu com a pele na branca, assim. Caramba, cara. Então esse site aí, ele tem muita coisa legal, cara. Eu sou apaixonado pelo Wikiavis. Meu perfil tá lá uma bosta. Tem uma ou outra foto. Ah, eu tenho um mérito no Wikiavis que eu tenho, se eu não me engano, o único registro até hoje de Bacurau Tesoura Gigante na região de Rio Grande da Serra. Caramba. Eu tenho esse registro e foi incrível. No final de uma trilha, assim. Legal. É, eu preciso criar vergonha na cara, assim, eu criei um perfil no Flickr porque a qualidade lá é um pouco melhor do que no Instagram, né? E aí, fica um pouco mais organizado, né? Tem algumas pastas, uns álbuns separados, fotos de animais, fotos de fotografia de filme, que eu também fotografo com câmera analógica, fotos de pessoas, paisagens, né? Então fica um pouco mais organizado. Mas essa do Wikiavis é bacana. Eu sigo eles no Insta, né? Vejo que o pessoal sobe as fotos, mas tem que criar vergonha na cara. Ah, é bem legal. Eu gosto muito desse site, pra quem se interessa. E tem os registros sonoros também, que é muito bacana. Isso é legal. Pra quem gosta de aves, é fenomenal. E o Flickr, como é que é? O que é? É um aplicativo, um site? Ah, é como se fosse uma rede social também, mas assim, é voltado pra fotos, né? Acho que o Instagram, ele era no início, mas tem essa pegada um pouco mais social, de rede social, de tendências e tudo mais. Bem mais uma pegada comercial, de relacionamento. O Flickr é um portfólio também profissional pra algumas pessoas, pra alguns fotógrafos. Então, no meio fotográfico, assim, até pela qualidade ser um pouco melhor, ele é um pouco mais específico, né? Pra fotografia, né? Bacana. É, eu já ouvi falar, às vezes procurando uma imagem eu caio nesse Flickr, mas eu nunca soube de fato o que que era. Sim. Ah, é legal que tem as tags também, né? Você pode seguir uma tag, algum fotógrafo que você curte e abre bastante possibilidade. Você consegue encontrar bastante coisa interessante, é bem legal. Da hora. Bom, então agora vamos falar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua vestimenta, que também tem muito a ver com a natureza. É um punta de um esporte que eu sou super fã, só não faço no momento que eu tô sem bike. Eu vou em pézão mesmo, corro quase todo dia, eu gosto muito. Certo. Ah, eu tô no meu vestimento aqui diário, né? Todos os dias eu saio de casa pra ir trabalhar de bicicleta. Assim, eu comecei indo pra escola, ia pra escola de bicicleta, chegava lá, ia, voltava pra casa, ia pros rolês, lá pra casa de um amigo do outro, ia de bicicleta. É assim, é uma coisa que me dá uma autonomia muito grande, né? É uma maneira de me manter em forma, né, também. Isso é muito importante, é muito bom, assim, tipo, um duplo benefício. Sim, é, um duplo benefício, né? Se eu fosse de transporte público, né, ou de carro, enfim, eu não tenho carro, não dirijo, eu não tenho carta. É, somos dois. E ia demorar muito mais tempo, né, transporte público, sei lá quanto tempo ia demorar. Fora que é um puta gasto, né, meu carro não é investimento. Não, mas... Pelo contrário. Você trabalha pra ter um carro, né? E pra manter, né? Sim, sim. E a bicicleta, né, como você falou, é um duplo benefício. Você tem o ganho de tempo, né, o ganho de locomoção e da saúde, né? Então, você acaba investindo um pouco de dinheiro no momento da compra, né, na manutenção, que é bem, isso é bem baixo, né, anual. Não se compara ao gasto de, enfim, transporte público, né, a manutenção de carro, gasolina. Porque muitas vezes o que você vai fazer em dois, três pontos de ônibus, que não dá pra fazer a pé, de bike é tranquilo, não pesa muito, né? Sim, tranquilo. E, assim, a questão da mobilidade também é uma forma de contribuir com a cidade, né, assim, eu tenho essa possibilidade, né, que, assim, eu entendo que nem todo mundo pode ir de bicicleta, né, a pessoa tem um pouco de medo, tem um pouco de receio, ou faz um trajeto que é um pouco longo, beleza, vai de carro, pega o seu ônibus. Mas, na minha parte, eu tô contribuindo aí com... Cada bicicleta é um carro a menos, né? Exatamente, um carro a menos no trânsito. Contribuindo aí com a pegada de carbono. Exato, aí tem um crédito. É isso aí. Eu tenho uns, mas é de token, de criptomoedas só. Tem, tem de crédito de carbono. Olha que doideira. Ele é brasileiro, inclusive. Muito doido essas coisas. Sim, sim. Ah, e com o tempo, né, eu fui evoluindo também na bicicleta, né, enfim, ia pra escola. Depois faculdade, agora trabalho, né, e se tornou basicamente um meio de transporte, né, tudo que eu faço. Com certeza, com certeza. Na minha rotina, consigo incluir a bicicleta. E é qualidade de vida, assim, é... Consigo me concentrar melhor, né, eu chego mais concentrado no trabalho, depois na hora de dormir eu consigo dormir bem, né. É bom, né, meu, porque libera, tipo, é endorfina, né? Isso, é endorfina. Que é o hormônio de prazer, associado à prática esportiva, né, quando o povo também é muito louco. Você fica, tipo, eufórico, parece que te prepara pro dia, né. Você fala, putz, agora eu vou começar o dia... Se eu já tava pronto, agora estou mais disposto. Agora estou pronto de verdade, né. É, e na hora de dormir também, quando você faz bastante exercício num dia, você vai dormir com aquela sensação de que o corpo tá meio quebrado, assim, Mas é gostoso quando você deita na cama, parece que você é meio sugado, assim. Sim, sim. É, nessa época de trabalho remoto, né, eu fiquei em casa muito tempo, né, eu tentava sair de bicicleta, mas não era a mesma coisa, né, todo dia. Deitava na cama, ficava, né, um tempão até conseguir dormir. Agora, cara, você deita, apaga, é isso, dorme bem, que nem uma criança. Muito bom. E aí, como é que você faz, por exemplo, porque, assim, é muito bom, tipo, quando tá tudo certo, né, quando não tá chovendo, ou quando não tá aquele calor do inferno. Como é que você faz, por exemplo, quando você acorda e tá chovendo, tá aquele dia, meu, que já é difícil levantar da cama. Sim. Aí você lembra que você vai ter que andar aí meia hora de barque até chegar no trabalho. Olha, tem todas as alternativas, né, você pode levar uma roupa, uma muda de roupa na mala, que é o que eu já faço, né, eu levo a minha roupa de trabalho na mochila. Você pode colocar dentro de um saco plástico, né, algum saco estanque que vai aguentar a água, né. E aí, né, como eu tenho um calçado específico pra ciclismo, né, no trabalho eu tenho um sapato... Tá tudo equipado aqui, impressionante. O trabalho eu tenho um sapato, assim, já peguei chuva várias vezes, né, só me secar. E também, assim, como você basicamente economiza uma grana, né, que você utiliza pro transporte, você pode, né, se dá o luxo, ah, puta, tá chovendo, vou pegar um Uber, né. Hoje não, tipo. Hoje não, é, putz, tá fio pro caramba, tá chovendo, tá caindo uma tempestade, é, vou pegar um Uber, beleza. Você pode se dar o luxo, né, você tem aí uma reserva, né, que você economiza, né, no dia a dia. Então, mas tem bastante a ver com o escoteiro também, né. Você mencionou o seu escoteiro, acho que a gente não falou ainda, mas a questão de se preparar, né, você visualizar o que você vai fazer no dia, o que você vai precisar ter na mochila. Com certeza, é uma mini trilha urbana, digamos assim, né, você tem que, você pode deixar a comida molhar. Então, na minha mochila eu tenho, assim, algumas coisas que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, assim, por isso que eu tenho que ter, tem um saquinho lá com kit de remendo, né, do pneu, tem o... Caraca! É, tem até a luva cirúrgica, a gás, e você nunca sabe, né, o que você vai se machucar, você vai ver alguma pessoa machucada na rua, pode ser. Caraca, meu, que doideira, você tem um kit de primeiros socorros na bike. É, um, mais ou menos, né, um kit, um mini kit lá de contenção de algum ralado. Justíssimo. E, bom, antes da gente falar dos escoteiros, eu ainda tenho algumas perguntas sobre o meio do ciclismo, né, até porque eu, eu não me considero um ciclista, mas eu já andei de bike muito tempo, já trabalhava a poucos quilômetros de casa, que também muito tempo, e a bike era o meu meio de transporte também, muito melhor do que... É, né? Então, foi assim. Não, eu sempre ia de bike pra todo lugar que eu podia também, né, e aqui tem a ciclofaixa da Berrine ali embaixo, que te leva pra muitos lugares, meu. É, puta, uma vez eu peguei a bike e falei... Domingão, né? Falei, não, vou lá no Pirapuera, pedalar, vai ser mó legal. Aí eu fui daqui até lá, né, tranquilão, curtindo o passeio. Cheguei lá, velho, tava trânsito de bike dentro do Ibira. É, Ibira é uma casa parte. Aí, tipo, eu falei, meu, eu saí, eu peguei a cidade inteira pra vir até aqui, pra pegar trânsito. Aí, meu, comecei a andar. Aí eu vi três acidentes, assim, em questão de cinco minutos, sendo que um foi, tipo, frente a frente, assim, do meu lado. As pessoas se batendo de frente, eu falei, chega, eu vou embora. Eu tô tranquilo, eu tive que ir pra cá pra andar nisso aqui. Sim, sim, a Pirapuera é muito caótica. Eu já caí lá, andando, né, de pessoas que entraram na minha frente, né. É assim, é um reflexo de uma mentalidade que as pessoas têm, né. Inclusive, isso tem reflexo no trânsito. Só que quando as pessoas estão dirigindo num carro, elas são um pouco mais atentas, né. Aham. Beleza, aqui com o carro eu posso causar um acidente grave, mas... Pega uma bicicleta, até mesmo um pedestre na rua, né, o pessoal tá no celular, não tá aparecendo atenção, vira na sua frente, pisa no buraco, enfim. As pessoas não estão muito atentas ao risor, assim, delas, né. E aí, acontecem esses acidentes, né. Principalmente no Ibira, que é bem cheio. Caramba. E falando em acidente, você já sofreu algum acidente com a bike? Sim, sim. É, assim, acho que a maioria dos acidentes que eu tive, eu caí sozinho. Pegar algum buraco, derrapar com a bicicleta. Teve um que eu tava pedalando e o vidão simplesmente quebrou, assim, né. Nossa, meu. E aí, o que você faz num momento desse? Ah, é você beijar o chão. Não tem uma forma de você se preparar, pelo menos? Aceito o seu destino. Descomo os dentes, tal. Faça um perfuminho, né. Sem chamar pra jantar nem nada, cara. É direto na Lapa. Assim, era um guidão da minha bicicleta antiga já, Então, tinha um desgaste lá do material, né. Enfim, não sei se eu teria como ter prevenido, enfim, feito aí uma análise visual, né, do guidão. Mas eu caí, assim, cara. Foi bem... Como era um ponto de apoio, né, você cai e, tipo, não tem muito o que fazer. Tem um outro ponto, mais um ponto aleatório que você vai adicionar aí, ó. A lista que eu fiz judô quando eu era criança, então... Ah, então você sabia cair. Sim, isso, cara. Eu acho que uma das coisas também que salvou minha vida muitas vezes, Que é saber cair. Tipo, beleza, eu tô caindo, vamos lá, vamos rolar, vamos amortecer a queda. Tenta cair da melhor forma possível, né. Eu também cheguei a fazer pouquíssimo tempo de judô, acho que eu cheguei a faixa cinza, Mas é muito legal esse negócio de saber cair, né. Os rolamentos, as quedas, tal. Sim, pra você não cair como um saco de batata, Que eu vejo muita gente caindo, assim, em cima fica muito, e fala, caralho, né. Sim, é, mano. Não, como eu sou goleiro, pra mim, ajudou bastante isso também. Ah, com certeza, é, cara, você era goleirão, né. Sim, até hoje, quando voltar, né, pretendo continuar sendo goleiro de aluguel. Pode crer, né, pode crer. Eu lembro, você postava uns videozinhos lá do goleiro de aluguel, legal. Sim. E aí, a minha queda mais grave, assim, né, foi induzida por um outro motorista, né. Motorista? De táxi. Profissional do volante, famoso. Exatamente, profissional entre aspas. Aqueles que tem bastante paciência com o ciclista, né. Sim, sim, aquelas pessoas finíssimas, né. E aí, assim, foi uma troca de faixa, né, ele não me viu, me pegou, né, do lado. Eu tava na Marginal, ele tava na alça de acesso da Bandeirantes, né. Então, eu tava uns 40 por hora. E aí, ele acessou a Marginal, fui trocar de faixa e não me viu. Então, ele encostou em mim e eu caí, assim, tipo, ele continuou andando, foi embora. Na Marginal? Na Marginal, na pista local. Caraca, meu. Era perto lá da estação Berrine do trem. Perto, né. Sim. E aí, bom, eu, cara, eu rolei, foi rolei por muito tempo, assim, foi tipo, e aí a partir do judô, cara, eu consegui me posicionar pra, né, poder rolar e não me machucar muito. Nessa queda, assim... Rolou e ralou. Assim, eu tive pouquíssimos ralados, eu ralei, acho que um pouco o cotovelo, acho que eu rasgou minha camisa, a que eu tô usando não foi a que eu caí, tá lá em casa, eu acabei costurando. Essa camisa aí, ó, é grossa, né, quando eu te cumprimentei eu bati assim, não, esse aqui é um casaco de frio, até. Ah, tá. Daí, a camisa que eu tava usando era uma camisa normal, assim, dry fit, tipo, de esporte mesmo, né, então, é, mas assim, o pior do ano que eu tive foi na minha bunda, que eu bati ela no chão, eu não quebrei em nada, cara, foi assim, eu tenho muita sorte também de nunca ter quebrado nada nessas quedas de bicicleta que eu tive, né, e, é assim, na hora eu caí, putz, me levantar, dei uma dorzinha, aí consegui levantar, saí, né, enfim, aí fui socorrido pela minha mãe, me pegou lá de carro, e aí eu fui no hospital, enfim, fiz exames, aí eu x, nada quebrado, só uma bunda dolorida, né. Que, aliás, já fica, né, com o selinho, às vezes, eu já dei uma colchoada no selinho várias vezes, já cheguei a colocar até a toalha, que eu já sou magro, mas eu já fui mais magro ainda, aí minha bunda sem carne nenhuma, velho, uma hora começa a doer pra caramba ali, eu pude uma toalha, assim, na cueca, tá ligado, pra dar uma amortecida, que era foda, mano, quando eu ia fazer uma viagem mais longa. É, a questão de costume mesmo, você fica um tempo sem pedalar, tem que dar uma amaciada no motor, né. Foda-se com o seco. É, isso aí. É, e essa foi, acho que, a minha queda mais grave, né, tive outras, enfim, fazendo trilha, viagem, pegar o piso molhado, derrapar, mas aí tudo tranquilo. Faz parte, né. É, e as surpresas diárias, né, dos motoristas. Isso que eu ia falar, o rating, né, contra o ciclista, ele é muito acentuado, né, eu já fui estudiador, às vezes, sem tá fazendo nada, simplesmente por estar ali, sabe. E é tipo aquilo, é o cara que tá num carrão, você fala, meu, troca de lugar comigo aqui então, porra, tá ligado, eu aposto que você não aguenta. É, eu tô com vontade de falar isso, cara. Eu falei isso, porque o cara, você tá com essa merda, eu falei, meu, e aí, tá ligado, vem aqui então no meu lugar, eu não tava fazendo nada, eu tava, tipo, indo pra uma consulta no médico ali, de boa, na direita, tal, tranquilo, sabe, aí o cara tá puto lá no dia-a-dia dele e eles esquecem, só porque você tá num veículo ali que você não consegue acelerar mais, né, porra. Ah, assim, a pessoa vai perder, sei lá, 10, 15 segundos da vida, espera, beleza. No estresse do trânsito. Liberou a faixa da esquerda, assim, ultrapassa, tranquilo, né, dá um espaço de distância lá, né, pra ultrapassar com segurança. Mas é muita questão de poder, né, de ter o controle, isso é uma merda na sociedade, principalmente aqui no Brasil, né, a sociedade ocidental que tem essa ideia, né, também de comprar um carro, um carro ser um símbolo de poder, né, de ostentação, né, então, ó, puto, esse cara aí de bicicleta, esse vagabundo, o que ele tá fazendo, eu não posso não poder acelerar meu carro, isso deve doer muito nessas pessoas. Pode crer, né? É assim, é diário, cara, hoje mesmo, o taxista, né, que tava indo pros trabalhos, é aquela, aquela fina, né, que eles chamam de fina educativa, né, tipo, meu... Fina educativa? É. O que é uma fina educativa, rapaz? É, a pessoa tentando se impor, né, justamente dessa forma aí, né, de ganhar o espaço, né, de não, não saber compartilhar o espaço e, naquela fina, né, fina passar... Proposital. Proposital, cara. Você sente que foi proposital justamente pra... Dá aquele sustinho e tal, né... Educativo é sacanagem. Caralho. É bem, é bem intenso, assim, cara, é... Questão... E assim, autoridades, assim, policiais, assim, tipo, eles não têm muita noção, principalmente do código de trânsito, né, que o código lhe fala, né, que o ciclista pode andar nas bordas das vias de rolagem, né, que seriam os cantos, né, das vias. E também que os carros têm que ultrapassar um metro e meio, né, então... Sim, eu já vi uma vez, sensacional, um cara, não sei, provavelmente era da gringa, ou não, ou era aqui mesmo, né, porque tem essa questão da distância. Ele tinha um laser que emitia, assim, nas laterais a distância que ninguém podia passar nele. Sim, sim. Que é, de fato, isso, né, meu, é... A gente já viu a galera perdendo membro aí. Ah, morre gente, né, não. Você tá aí, é só seu corpo, mano, contra uma tonelada de metal ali. É, contra um monstro de metal. Exatamente. E a pessoa não quer lá pisar no freio um pouquinho, perder os 15 segundos, né, pra... Enfim, dar o espaço. Agora todo mundo se fodeu, que o que tem de entregador aí, de bike, né, multiplicou muito a questão da bike, todo mundo tá tendo que se adaptar a isso também. É, eu espero, é verdade isso, né, isso nunca tinha me passado, né, tipo... Um pouco da pandemia, inclusive, isso já tava em alta, né, com a pandemia, a pessoa perdeu o emprego, teve que arranjar uma alternativa, né, bastante gente foi pra bike de volta, né. Sim, eu vejo muita gente de bike, principalmente trabalhando, hoje em dia, né, e aí o pessoal tem que se adaptar. É bom que tem aquele quadradão ali, né, dá pra ver de longe. É, o quadradão é legal pra dar uma avisada pro pessoal. Tem uma vida ali, né, não é só um obstáculo. É foda, né, pois é. Ainda mais aqui em São Paulo, dá um pouco de medo, dependendo dos lugares que você vai, né. Eu sempre evitei, tipo, avenidas grandes, assim, e em muitos momentos, meu, é foda, desculpa, mas eu ia pela calçada. Tem lugares que ou você vai pela calçada ou você vai perder sua vida, cara. Exato. É, é errado, é errado, mas é o que a gente é obrigado a fazer, porque tem lugares que não tem ciclofaixa, e tem lugares que precisaria ter e não tem, e aí, meu, é, tipo, na Santo Amaro, em vários trechos, tem lugar ali que se você vai na normal, você é morto, velho. Exatamente, é, você tem várias coisas, né, a via é muito apertada, né, é muito rápida, você não tem alternativa, né, você não tem uma via secundária, paralela, que tem uma condição boa, né, de asfalto. E é questão da mentalidade, né, você pode ser atingido pedalando no bairro, assim, né. É, isso é verdade, isso. Ou acaba tá querendo fugir do trânsito, né, dá aquela acelerada a mais dentro do bairro. Nas paralelas aqui, a galera senta o pau, nossa, mano. É, vai falar, ah, eu vou ganhar 20 segundos, vou chegar em casa 5 minutos antes, tipo, meu, vamos ver o que com esses 5 minutos? Vai perder a novela, sei lá, né. Ah, filha, pelo amor de Deus. Tem novela ainda? Eu não assisto TV há séculos, só futebol. Tem, eles estão reprisando várias novelas. Meu Deus. Não vamos entrar nesse assunto. Amém. Vamos falar de coisa boa. Outro episódio. TechPix tá aqui, ó, TechPix dele. Vamos falar, então, agora dos escoteiros? Podemos falar. Que também é um tema muito ligado à natureza, né. Eu não sei exatamente o que que se faz no meio do escotismo, mas a gente tem muito aquela questão de... Porque eu nunca fui, né, apesar de eu sempre gostar de natureza e tal, acho que assim, como meus pais nunca me levaram atrás disso e tal, eu também nunca iria por conta própria. E aí eu fui ficando mais velho e tal e nunca fui atrás. Mas eu, pelo menos de fora, tenho aquela noção que é meio que aprender a se virar no meio do mato. É mais ou menos isso, não é? Sim, sim. Não é vender biscoito igual sempre tem no filme, né? É, eu nunca vendi biscoito. Eu vendi rifa, mas... É... É meio parecido, né? Não é tão bom quanto o biscoito, mas... Exato. O que faz o escoteiro, Pedro? Assim, em linhas gerais, né, o que que é a proposta do escotismo é formar cidadãos, né? A proposta é você pegar aqueles jovens que estão meio perdidos, assim, não tem um rumo, né, na sociedade e preparar. Falar, olha, você vai se organizar num grupo de outras pessoas da sua idade, né, enfim, com ideias parecidas e você vai fazer coisas produtivas, né? Aí, dentre elas, você vai se virar no meio do mato. Justo. Então não é só sobreviver no meio do mato, é da selva de pedra também, né? Exatamente, é. Não apenas a selva de pedra, a selva, né, propriamente dita, né, o mato, mas a selva de pedra, a sociedade, né? Você aprender a conviver lá com seus iguais, né, enfim, desenvolver atividades, né, projetos e aprender a se relacionar, né? Então, a proposta é basicamente, assim, uma frase é preparar cidadãos melhores para a sociedade. Essa que é a série aí do escotismo. E aí a gente acaba indo bastante para o mato, né, boa parte das atividades são a hora livre, né, a gente tem as sedes que é onde a gente faz as atividades durante a semana, né, durante o ano. Elas têm o espaço aberto, né, às vezes é uma escola pública, então tem a quadra, tem algum espaço com mato, com verde, ou algum espaço de alguma... joga um clube, né, eu, por exemplo, tô num grupo que tá num clube de vela aqui na Represa, então a gente tem um espaço muito bom, assim, tipo, a gente é bem privilegiado nesse sentido. Ah, sim, ali tem bastante verde, né, bastante natureza. Então a gente consegue ter, assim, semanalmente atividades que os jovens podem ficar imersos na natureza, assim, por algumas horas. Você tá até hoje? Até hoje, ontem a gente teve aí uma atividade, peraí que teve um... Um inseto aí, provavelmente um díptero. Interrupção. É, ontem mesmo a gente teve atividade e uma das atividades era fazer um abrigo improvisado, né, de sobrevivência, né, então... Caraca, meu! No meio da semana, no meio da vida escola do jovem, ele tem essa oportunidade, né, de ir pra uma atividade que ele vai fazer uma coisa completamente diferente, né. Então, tem esse aspecto, né, sobreviver no meio do mato, ir com uma faca e um isqueiro, parigrails, assim, da vida. Eu acho muito legal aqueles vídeos que colocam, tipo, ah, construindo um abrigo de barro do zero. Nossa! E aí eles botam, tipo, como se fosse uma hora que o cara fez aquilo, sendo que claramente foi, tipo, meses, assim, sabe? Sim! É, esses vídeos são bem legais, assim. A gente, quando a gente vai acampar, né, a gente leva a barraca, a gente leva material, né, facão, sarrinha, sisal, né, que é um tipo de corpo que a gente usa pra fazer uma ração. E a gente constrói, né, um mini... a gente tem o acampamento, a gente constrói um mini espaço onde a gente vai viver por alguns dias, né, que a gente chama de todo, né, que a gente abre a mão, estica uma lona. E embaixo a gente tem a nossa cozinha, que a gente chama, né, que tem uma mesa, fogão, estante, é tudo feito com material natural, né, com bambu, com madeira que a gente encontra, né, no meio do mato. Então, tem essa parte, né, de... não é tão avançado como construir uma piscina com uma casa de dois andares e um... uma parte subterrânea. É, com fogueira, tudo, né, igual tem no YouTube, mas... E uma fonte de chocolate, mas... Mas e aí? Ontem, por exemplo, vocês fizeram um abrigo? Isso, é, na verdade era uma... uma atividade de bases, né, então cada um tinha um tempo pra fazer uma coisa diferente e uma hora eles iam fazer essa parte do abrigo, né, então... A proposta era, vocês têm tanto tempo, né, 15, 20 minutos pra construir esse abrigo usando os materiais que estão aí, no campo. Vocês não podem usar nenhuma lona, nenhuma coisa que tiver aqui dentro da sede, né. Uhum. E deu certo? Sim, é, algumas fizeram... alguns grupos, a gente chama de patrulha, né, os grupos, os mini-grupos dentro da tropa. Alguns fizeram algumas coisas bem bacanas, assim, né, a gente passa as coisas, as questões de cobertura, né, Qual que é a proposta de um abrigo, né, de você se proteger, né, do... Das intempéries. Das intempéries, exatamente, essa é a palavra exata. Da chuva, né, do frio, então, o abrigo ele tem que, né, tem que te cobrir, mas ele não pode ser muito alto, porque senão o seu calor vai... vai escapar, né, vai dissipar, então, tudo isso... A difusão do pombola. Exatamente. A gente que é seu pai. Exatamente. O exemplo de difusão que o pai dele dava na sala era de um peido, né, aí... Muito didático, a gente jamais vai esquecer. Se você tem um ambiente um pouquinho mais fechado, né, ele vai demorar mais pra se dissipar. Por isso nunca peide no elevador. Então, caraca, meu, e aí a galera fez um abrigo em 15, 20 minutos. Exato, é, um pouquinho lá de uns 4, 5, 6 jovens, né, de 11 a 17 anos. Isso é muito rude, sim. É, bem bacana, cara, é muito legal. Eu fui... a gente tem os... as faixas etárias, né, então tem os lobinhos, que acho que o pessoal conhece bastante, né, pelo nome, que é a faixa de 7 a 11 anos. Então eles fazem atividades um pouco... tem a ver com a natureza, né, mas são atividades um pouco mais lúdicas, né. Tem aquele livro... Caçar passarinho e tal, né. Tô brincando, gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Não, isso aí é depois só, né. Então tem atividades mais lúdicas, né, e é baseado no livro da selva, que é o do Rudyard Kipling, que é o do Mowgli, né, a história do Mowgli. O livro da selva. Então tem essa parte lúdica, né, de fantasia, que parte, né, desse livro. E aí dos 11 até os 17... Na verdade, dos 11 aos 15, que são os coteiros... Desculpa, menino lobo, lobinho, tem a ver por causa disso, então? Será? Boa pergunta. Boa pergunta. Nunca tinha parado pra pensar. É, que no inglês é cub, que pode ser filhote de várias coisas, né. Então, imagino que seja de lobo, talvez, porque a mãe lobo é a Raksha, que é uma loba, né. Então, ela que adota o Mowgli. É. É uma boa pergunta. Eu acho que sim. E aí tem a faixa escoteiro, né, que é 11 a 14, 15 a 17, 18, que é a selha, né. Então, no nosso grupo a gente tem essa diferença, né, que a gente é dos 11 aos 17, dos 18, tudo junto, né. Então, não separa, né. E, enfim, eu estava falando que eu fui escoteiro por pouco tempo. Eu entrei com 15 anos, fiquei até os 18, né, fiquei dois anos e pouquinho, né, como escoteiro. E aí, depois disso, você vira chefe, né, você ajuda a organizar as atividades, né. Então, desde aí de 2010 que eu participo nas atividades como, digamos aí, um instrutor. Lobão. Lobão. A mágoa já tá parecida. Tô brincando. E aí, meu, o que mais que vocês fazem? Ah, cara, deixa eu ver aqui o que eu posso dizer. Porque eu sei que aqui no bairro, né, tem o Bororós, que a sede é numa igreja. Isso. Então, não é propriamente dito, né, no mato, assim, mas tem as áreas verdes, assim. Sim, sim. Eu lembro que o pessoal fazia atividade na praça, às vezes montava alguma coisa na praça, né, em parceria com a prefeitura, tal. Tem esse lado bem importante, né, voltado à atividade comunitária, né, essa parte, né, proposta de desenvolver cidadãos e melhores, enfim, a pessoa, ela, se tocar, tá inclusa na sociedade, né, numa comunidade. Então, toda essa parte, né, de trabalho comunitário, né, ajudar a valer a atravessar a rua, ajudar a reformar alguma praça, arrecadar alimentos, enfim, toda essa parte também é bem, é bem importante, né, com o pessoal mais velho, a gente já foi várias vezes doar sangue, né, isso é bem, eu lembro, cara, é um pouco difícil, assim, o pessoal tem uma resistência pra doar sangue, né, eu já doei várias vezes, assim, cara. Cara, eu odeio tirar sangue. Fecha o olho, vai, pode aí, depois, se ele fica bem, come o lanchinho lá, toma um suquinho, tranquilo. Tá, toda vez que eu tô chegando no prazo, eu faço outra tatuagem, que aí tem que ficar um ano sem poder doar, que aí não tem, eu tenho uma boa desculpa. Não, não, não posso, eu tenho uma tatuagem aqui. É, eu não tenho nenhuma, cara. Você não tem nenhuma? Tem só as cicatrizes, né, de quando eu caí de bicicleta. Ah, é legal também. São inúmeras. São algumas. Bom, aí tem essa parte também, né, de atividade comunitária, né, é bem presente também, né, nas suas atividades. E é basicamente isso. O Bororós, inclusive, é um grupo bem próximo do nosso, né, a gente tem uma proximidade bem grande, né, o nosso é o Carajás. E a gente faz parte aqui do mesmo distrito, né, que é essa região aqui, Sul, Santamaro. Santamaro, né. Sim, sim. É, e tenho vários amigos no Bororós, inclusive, né. É isso aí. Porra, e a relação do escotismo com a natureza, então tem essa questão da sobrevivência, né, e também tem uma pegada de conservação, né, de cuidar. Sim, sim. É, tem certamente essa parte de cuidado com a natureza, né. Quando a gente acampa, assim, o impacto que a gente tenta ter é o mínimo, né. A gente não desmata nenhuma árvore, assim, tipo, não derruba nada. Ah, agora eu já vejo a pergunta aqui, né. Como é que você vai dar uma cagada, por exemplo, quando você tá no acampamento de escoteiro? Vamos lá. A gente tem um dito cujo que chama Caibo, né, que o nosso grupo, ele tem a tradição, né, inglesa, que foram ingleses que fundaram, então boa parte da sigla são em inglês, né. Caibo, que é Keep Your Bowls Open. Bowls é entranhas. Então mantenha suas entranhas abertas. Esse é o nome que foi batizado lá no nosso local do troninho, né. A gente cava um buraco, é, não, é, vamos... É o nome da latrina. O nome da latrina, exatamente. A gente, assim, pra acampamentos com muitas pessoas, a gente cava um buraco, né, que a gente leva uma escavadeira. Como assim? É, uma escavadeira. Uma picareta? Não, isso é uma... Não sei. Ah, uma escavadeira, assim. Uma escavadeira, cara. É, pra fazer buracos fundos, né, a gente pode levar pá também, né, a gente consegue fazer buracos. Aí faz a cova ali... Exatamente, é fundo o buraco, né, pra poder, enfim, encher aos poucos. Nossa. E aí a gente faz a estrutura, né, geralmente de bambu, né, bambu é bem presente, bem abundante, né. A gente faz como se fosse um acento lá no... Um acento quadrado, assim. Exatamente. Um retrato, assim. Um retângulo, é. E é isso. Assim, essa era uma tendência que a gente tinha, né, mas ao longo do tempo a gente foi pesquisando e tal, falando aí, ixi, não é muito bom você depositar tanto material num lugar só, num bom só. Vamos então fazer vários, né, e distribuir isso, né, pelo governo onde a gente tá. E aí, também tem todos os aspectos, né, não fazer próximo de corpo d'água, fazer longe de onde tem gente passando, né, enfim. Caraca. E pra mim pate, tipo, banaleira. A gente leva um papel higiênico. Não, é foda. É só levar na mala, né, bem tranquilo. Eu sempre fico me perguntando... Tem uma restrição. Nesses lugares, assim, diferentes, sabe. Porque é foda, né, você causa um impacto, né. Sim, sim. É, assim, creio ou não, a gente vai acampar, leva 20, 25 pessoas, a gente vai causar um impacto. Um impacto não tem como, né. A gente vai ficar pisando lá nas trilhas, vai ficar pisando no lugar onde a gente vai acampar. Exato. A gente vai colocar barraca, vai cobrir um terreno lá, se tiver alguma vegetação, provavelmente vai morrer, né. Mas a gente tenta impactar o mínimo possível. Exato. Essa é uma das pegadas também, né. Tipo, questão de lixo, zero lixo que a gente pode deixar. A gente faz inspeções, né, durante o acampamento, pra ver se eles não estão deixando lixo, né. É, deixar marcas de faca, facão nas árvores, isso é completamente proibido, né. A gente, enfim, toma bastante cuidado pra não causar um impacto, né, na natureza. Uma coisa que eu ia falar, que o pessoal sempre acha que é de boa, né, é você leva a fruta lá pra comer na trilha e joga a casca. Tipo, ah, vai se decompor, vai voltar pra natureza? Vai, beleza. Só que aí você faz isso na sua composteira, na sua casa, tal, no ambiente controlado. Às vezes você tá levando ali um micro-organismo, um fungo, alguma coisa química, até de agrotóxico que tá presente na casca daquela fruta, você tá introduzindo aquilo dentro de um ecossistema que não tem nada a ver, sabe, tipo, não tem laranja na Mata Atlântica, não tem maçã ali na Mata Atlântica, sabe, você não pode jogar casca de banana em qualquer lugar, porque você pode estar introduzindo uma coisa que você nem sabe, né. Então eu acho super importante essa questão de se preocupar com os resíduos, principalmente, né, sempre, em qualquer lugar, mas principalmente quando você estiver em um lugar que é mais bom, preservado é um conceito, né, que literalmente ele é muito difícil de existir, mas um lugar que estiver o mais conservado possível, né, pra você manter ele de fato sem essas alterações aí que a gente adora fazer, né, já que a gente já vai fazer algumas, vamos minimizar, né, isso que é conservar. É isso aí. Bom, e agora eu queria que você mostrasse aí a nossa amiga combinando aí com os nossos Juicy Monster, a Laranjinha, o que que você trouxe aí, cara? Ah, uma parte, assim, acho que faz bastante parte do serial, tipo, os coteiros é fazer nós, né. Mas não sei porque você fala isso, né, será que é porque eu te pedi pra trazer os nós aqui pra gente? Sim, sim. É, até, assim, a questão de alpinismo, né, a gente faz umas atividades com escalada e tal, uma das coisas que eu uso pra fotografar, né, é uma fita de escalada, uma fita inclusive bem difícil de encontrar, não consegui encontrar outra até hoje, porque ela tem essa, essa fivela aqui, né, então, é uma forma de... Eu ia falar, parece uma fita simples, parece uma bandoleira de faculdade, cara, que você é um negócio de ser bem, né, a amada canecona, é, assim, cara, caleou muito bem, eu tinha isso aqui antes de ter a máquina, né, ah, ela tem, opa, tá bom, hein, fora do esperado, ainda bem que aconteceu aqui, né, não... É, mas deu pra ver que ela tem a trava, que é diferente, e ela tem essa outra travinha também que acabou de sair aqui, mas é encaixada, né. E é, enfim, uma das coisas que eu acabei trazendo do escutismo pra fotografia, né, isso de manter a câmera segura, né, enfim, ela fica numa posição bem confortável, né, tem acesso à câmera, né, de uma forma bem prática. Você leva quando você vai acampar, tudo, né? Cara, eu não consegui acampar ainda depois que eu comprei a câmera, porque eu voltei e aí comecei, voltei aos conteúdos que eu fiquei um tempo fora, né, desde que eu comprei eu não consegui acampar de volta, não, acho que quebrou mesmo, enfim. Que sorte que dá o podcast aqui, gente. Não comprem, não comprem coisas de má qualidade, que isso aqui eu paguei, sei lá, vinte reais do Mercado Livre. Porra! E, bom, ah, cara, a parte de nós, a gente utiliza bastante, né, por exemplo, quando a gente vai construir aí a estrutura, né, que a gente vai pro... Em vinte minutos, né, quando você vai construir um abrigo em vinte minutos, você faz isso direto, né, o pessoal é de casa. Sim, sim. É, tá bem presente, né, acho que tem uma forma natural, assim, né, não sei se antigamente as pessoas usavam bastante corda, né, bastante amarração, porque você consegue fixar, por exemplo, uma madeira em outra, né, um bambu no outro. O que mais que você consegue fazer com uma corda? Você consegue esticar uma lona, né, pra você fazer o abrigo. Sim. É... Esse nó em específico aqui, ele chama nó de pescador. Pode mostrar mais aqui, assim. Então, são dois nós bem parecidos, né, eles estão fazendo aqui um círculo, né, fechado, e você consegue ajustar, né, o comprimento desse... Acho que se você vier um pouquinho, mas pra trás vai focar melhor. Aí. Aqui. Nó de pescador. Nó de pescador. Esse aqui acho que é o nó de pescador duplo, né, porque você tem uma forma mais simples de fazer, mas esse aqui, ele é bastante utilizado também no alpinismo, né, pra você se prender alguma corda, né, você tá fazendo alguma coisa, você quer ficar fazendo um rapel, por exemplo, né, uma forma de você se segurar na corda, você tá descendo, né, então, você faz um outro nó que se chama Prusik, né, não sei se tem alguma coisa pra eu... Tipo? Hum... Uma madeira, alguma... alguma coisa comprida, assim. Serve isso? Pode ser. Não é usado há muito tempo. Mas também eu não tenho peixe. É um nó também bastante usado no alpinismo, a gente usa algumas vezes nos escoteiros, né? Você consegue fazer um pouquinho mais pra cima, né? Sim, sim. Você fixa, né, a corda no... esse bastãozinho verde, ele seria a corda, né, de segurança, ou, por exemplo, num... num tronco, né, e ela fica bem firme, assim, né? Pode ser alguma coisa um pouco escorregadia, né, que você tem... ele foca perto aqui? Não, acho que ele foca mais na... Meia distância mesmo. Meia distância, beleza. É. E ele acaba fazendo aqui uma... uma garra, assim, né, ele fica bem... bem firme, e a gente usa isso nos escoteiros, enfim, no dia a dia, pra aprender alguma... alguma tora, né, a gente fazer alguma... passar alguma travessa pra subir na árvore, enfim, isso aqui é um nó bem útil. O que mais? Tem nós, assim, que tem um milhão de utilidades, né? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu só desfazer aqui esse... vou utilizar a ponta aqui, né, na cordinha. Tem algum nó adequado pra amarrar o sapato, assim, tipo, diferente da tradicional? Cara, esse é um excelente ponto. Eu brinco com a minha mãe todo dia, cara. Porque eu já ensinei ela a fazer o nó. Opa, olha o alarmezinho aqui que eu falei que não ia adiantar, né, colocar no silencioso, que eu não sei o que acontece, eu penso no silencioso, mas o alarme toca. Esse é um excelente ponto, cara, porque tem um nó que ele é muito famoso, que chama nó direito, né, que a gente vai amarrar duas cordas... você conhece, né? Todo mundo conhece, né? Por esse nome não, cara. É assim, você vai amarrar, tipo, duas cordas de tamanho diferente ou igual, né, É bem simples, você vai pegar a corda que tá do seu lado direito e colocar em cima da que tá do lado esquerdo. Você vai fazer um nó, né, passa por baixo, e você vai fazer de novo só que ao contrário, com a esquerda passando na direita, em cima da direita. Ele fica com um desenho bem bonitinho, não sei se... Acho que esse nome é tatuante legal. Que deu, beleza. Ele fica com um formato bem bonitinho. Falando em amarrar tênis, posso pegar aqui um exemplar do seu? Porque o meu é de velho... Calçado? Pode. Pode pegar aqui da nossa parceira Alvaros, não falei dela hoje, mas... Fica à vontade, hein? Que respeito, hein, cara? Porra! Então o que você vai fazer? É... Aqui você vai ter o seu lado direito e o seu lado esquerdo. Você vai fazer o nó aqui, né? O primeiro... Peraí, peraí, peraí. Vou segurar aqui em cima. Opa, beleza. Deixa eu só proter mais corda aqui. Vai fazer esse nó primeiro... Direita sobre esquerda. E aí, naturalmente, você vai pegar a argola da esquerda e passar em cima da direita. Naturalmente não, eu não faço assim, mas... Naturalmente! Dessa forma, o seu laço vai ficar paralelo ao chão. Se você fizer ao contrário, passar direita sobre direita duas vezes, ele vai ficar torcido, assim, vai ficar uma coisa esteticamente... Diferente. Desharmoniosa. Então, pra amarrar o sapato, eu recomendo essa forma. Ah, e aí sua mãe faz a que fica assim. Exatamente. Minha mãe, por favor, tá uma coisa assim... Parece um helicóptero no seu pé. Pode crer. Faz sentido. Às vezes eu faço um também que eu dou a primeira volta e aí eu dou outra volta. Aí fica tipo duas voltinhas aqui. Sim. E aí parece que prende melhor, né? Mas eu não sei se de fato prende melhor. Pode vir mais pra cá. Ah, tá bom. Fora a vida. Então, tranquilo. Então, falando de noz e amarrar o sapato, essa forma que eu recomendo. Fica bem, esteticamente bonito. E assim, se você fizer dessa outra forma, né? Duas vezes passando o mesmo lado em cima do outro, fica até mais fácil de desfazer ou não. Então, desfazendo dessa forma ele fica mais firme, né? Mas também é fácil de desfazer, né? Só puxar e... Não, eu digo com... Ah, com o duplo? Com o caminhar, né? Tipo, você vai movimentando e ele vai desfazendo com o tempo. É verdade. Então... Tem esse outro lado também, né? E um outro aspecto de noz, assim, é que um nó bem feito é um nó que vai ficar bonito, né? O pessoal... É mesmo? O alpinismo. O alpinismo chama a falar que ele tá bem penteado, bem escovado, não sei direito. Então... Termos e termos, né? É, o nó que você faz, ele fica meio estranho, assim, quer dizer que ele não tá tão bonitinho, tão bem feito, né? Então... Faz sentido, né? É... Ter essa atenção, né? Na hora que você tá fazendo o nó é bem importante, né? É... É uma arte? É uma arte. É uma ciência, cara, assim, tem pessoas que fazem estudos. A parte do alpinismo, assim, é muito forte. São... São muitos nó que você usa, né? Na escalada. Eu não sou alpinista, enfim. Eu conheço alguma coisa por terem me ensinado, né? Nos escoteiros. E... A gente sabe, assim, o básico, né? Que a gente utiliza no dia a dia. Mas é... Eu admiro muito, assim, o que é... É muito bacana, cara. É muito legal. É muito... É muito rico, assim, essa parte de... De nós. E onde você mais usa, assim, tipo, na sua vida? Alguma coisa. Não necessariamente nó. Mas do escotismo. Uma coisa que você mencionou é da bike, né? Você já sai, tipo... Sim, sim. Planejando e tal. É... É... A questão do se preparar, né? Que o lema aqui no Brasil é sempre alerta, né? Do inglês, be prepared. Que é... Esteja preparado, né? É você tá preparado. Não seja pego desprevenido, né? E, assim... Não só a questão de você ter lá o material, ter uma faca, ter uma capa de chuva, mas você saber também improvisar, né? Essa é uma parte que eu acho que eu trago bem forte do escotismo, que é saber improvisar. Não ter lá o material específico que eu preciso, mas conseguir, né? Me virar com o que eu tenho, né? Saber... Utilizar os recursos, né? Disponíveis, né? E não... Não ficar desprevido também nesse aspecto, né? De não saber improvisar algo com o que eu tenho. É isso aí. Muito bom. E tem alguma história engraçada ou muito memorável, assim, de alguma saída do escoteiro? Nossa, cara, agora, assim, tem um milhão. Escolhe uma boa pra gente aí. São várias. Bom, vejamos. É, você falou aí uma questão escatológica, né? Onde vocês fazem o... Ah, adoramos. Quinta série mod on. Onde você faz, né? As necessidades. A gente tava numa trilha, né? E eu fui fazer o número dois. E a gente leva uma pazinha, né? Quando a gente faz uma caminhada, a gente leva a pazinha porque ela é mais leve, né? E aí eu acabei me perdendo, cara. Tipo, eu fiz lá o que eu tinha que fazer... Acabei me perdendo. Puta, como é que eu vou voltar agora, cara? Aí eu vou pra um lado, eu vou pro outro. Aí eu acho a trilha. Falei, beleza. Aí eu olho pra minha mão, ué, onde está a pá? Você pegou a pá também? É, eu acabei deixando a pá onde eu fui. Eu tive que voltar. Eu consegui buscar a pá. Não é exatamente escatológico, né? Meio de se perder o mato. Mas aí você conseguiu voltar pra galera? Consegui, é. Eu tive meus dois segundos de pânico porque... Uma outra coisa dos escoteiros, né? A gente sempre leva uma pito. Justamente nessas ocasiões. Se você se perde, enfim, é uma pito. É sempre bom. Se uma cobra te pica, né? Enfim, você quebra o pé. Aham, é verdade. Você quebrar o pé, principalmente. É bem útil, é. E aí eu acabei não levando a pito. Você não estava preparado. Não estava. De forma alguma. Acho que eu não sei se estava com lanterna também. Estava assim... Ó Deus dará, né? Famoso. Ah cara, assim... Histórias tem um milhão, assim. Até histórias de pessoas que me contaram, né? De anos anteriores, sei. Acho que dá pra fazer um podcast só de histórias, assim. Acho que tem outras pessoas que podem contar essas histórias pra você. Que, meu... De sentar assim, ficar horas contando coisas muito engraçadas que aconteceram. Mas de agora... Ah, não vou saber falar. É foda, né? Quando a gente chega e fala, ah tema livre aí. Aí buga, né cara? É muita coisa e é difícil escolher uma. Ah, envolvendo... Envolvendo animais, né? Tem o nosso amigo Ariel. Ele estava lá, pimpão, no acampamento. E assim, pra descarte orgânico, né? A gente tem um buraco também que a gente cava, né? Esse ponto que você levantou agora é muito importante. Acho que a gente pode refletir sobre isso nos roteiros, né? De levar alguma coisa que não está lá. E aí, nesse... Nessa... Nesse... Nesse buraco que a gente estava descartando, apareceu lá um ratinho camundongo, né? Ele foi... Atraído, né? Pelos... Pelos restos. E o nosso amigo Ariel... Chegou lá falando... Nossa, um ratinho. Ele foi lá pegar o ratinho. Um ratinho acabou mordendo ele. Ele levou um presente pra casa. E aí, teve que tomar a vacina antirrábica, né? Meu Deus, Ariel. O cara foi mordido por um roedor silvestre. Roedor silvestre. Caralho! Meu... O bicho pode ter qualquer doença, né? Pode ter uma doença que você nunca ouviu falar, tá ligado? Exatamente. Acho que eu nunca ouvi uma história de alguém que foi mordido por um rato silvestre. Assim, tipo, não foi um rato de rua, não foi um rato pet, foi um rato do mato. Um rato que nunca viu um ser humano na vida, provavelmente nunca viu de novo. Pois é! Quando ele viu, ele falou, fudeu! É agora! Vou me matar! Que tal! Esses bichos são bravos, meu! Porra! Assim, eu não estava, né? Pelo que ele falou, era um camundongozinho, assim, bem pequeno, né? Sim, tem várias espécies de roedores silvestres que a gente muitas vezes nem ouve falar, né? Sim, sim. É, de engraçado, assim, acho que isso eu consigo lembrar agora, envolvendo animais. Porra, cara! E aquele negócio de fazer fogo com pedra, é verdade? Então, a gente faz... Vocês realmente fazem? A gente faz bastante fogo, né? Mas, assim... Não rola uma facilitadora, um acendedor de churrasqueira, assim... Assim, no dia a dia, que a gente tem toda a nossa rotina, né? A gente tem as atividades, né? Os jogos que a gente faz durante o acupamento. E eles também, os jovens têm que cozinhar, né? Então, eles têm que fazer fogo algumas vezes durante o acampamento, né? Alguns até deixam o fogo aceso para não ter que acender de novo. Mas, assim, é muito normal usar fósforo, uma vela... Isso não tem nenhum tipo de restrição, né? Mas a gente desenvolve, assim, algumas atividades que eles têm que fazer fogo com formas alternativas, por exemplo, né? Utilizando, sei lá, uma pilha e o bombril, né? Claro! Ou usando algum outro tipo de coisa. Tem aquelas pedrinhas, né? De você riscar a faísca, né? Umas pessoas conseguem usar. Assim, é um método bem difícil. Eu, pessoalmente, nunca consigo fazer, né? De paciência, assim, cara. É... É bem... É bem difícil. Tem que ter o material bem preparado, bem separado. Ficar lá, bem paciência, né? Esse de esfregar o pauzinho no outro, é, assim... Acho que é a última alternativa, assim. Não é tão simples, igual parece na TV, nos vídeos e tal, né? Geralmente aquilo é editado, tudo. É, assim, aquele filme lá, o... O Naufrag, inclusive, funcionário da FedEx, colega. Quem? O Tom Hanks. O Wilson, ele é funcionário da FedEx no filme? Não, o... O cara que se perde. Não é esse? O Tom Hanks, é? Ah, o Wilson é a bola, é verdade. Wilson! Pode crer. Que ele fica lá algumas horas fazendo, inclusive machuca a mão e tal. É um... Assim, é um retrato... Eu imagino que seja assim. Exatamente, cara. Assim, a pessoa tá numa situação extrema, é aquilo que ela tem que fazer. Tipo, ela não tem outra alternativa. Né? Acho que nesse sentido, é possível. Acho que é bem difícil de você fazer. Acho... Provavelmente desistiria a resposta de vida. Muito... Muito estenuante, assim, fisicamente. Tem que ser, tipo, a única coisa que você tem pra fazer mesmo, né? Exatamente, é. Tem que estar dependendo da sua supervivência. Exato. Pode crer. Bom, e agora eu queria voltar lá pro primeiro assunto. Diga lá. E os morcegos da cidade? Morcegos urbanos. Morcegos urbanos. Você é um grande fã deles, né? Sim, sim, cara. É... A gente tinha o hábito de colocar frutas, né? Pros pássaros lá em casa, né? E aí, enfim... Você mora em apartamento. Mora em apartamento no quinto andar. E... A gente colocava água com açúcar pros beijaflores e tudo mais. E a noite a gente percebia que, né? Vinha alguns bichos diferentes, né? Alguns vultos passando, assim, muito rápido. E a gente descobriu que eram morcegos, né? E, assim... Os pássaros que vão comer lá em casa, eles são, assim, meus modelos favoritos. Se pegar o meu celular aqui, tem 500 fotos só de Bentivy, sem aço. Todas essas aves urbanas que vão comer lá em casa, né? E os morcegos também agora, assim, são um desafio, né? Por conta da luz, né? Fotografar de noite é um pouco mais difícil. Mas, assim, viraram um paixão, assim, cara, de fotografar. Porque é... Justamente por ser um desafio, né? Muito mais... A recompensa de você conseguir tirar uma foto legal é muito maior, né? E como é que você faz? Porque, como você falou, a questão da luz é muito difícil, né? Sim, sim. Você já deixa a luz acesa? Você deixa uma meia luz? Você tira com um flash? Sim. É, eu uso um flash externo, né? Esse flash que tem aqui na câmera. Ele dá pra você usar, mas ele não é tão bom. Ah, você acopla aquele outro em cima? Isso é um flash que vai em cima da... Em cima da câmera. É um flash externo que ele acopla aqui, né? Ele tem os contatos eletrônicos, né? Quando você dispara, ele também dispara o flash, né? Dispara a luz. É... Eu uso geralmente um tripé, né? Eu deixo a luz da varanda acesa, aí eu sei mais ou menos onde que eles vão passar. Então, eu fico lá com o dedo no disparador da câmera, né? Quando eles passam é torcer pra alguma foto pegar. Tem que ficar, né? Com o dedo meio pressionando aí. Pode crer. Eu postei uma esses dias, inclusive, que um passou na frente, assim, ficou meio borrado. Tipo, um tava tomando água e o outro passou bem na frente na hora, assim. Aí parece que ele tá dando risada na minha cara, assim. Seu trouxe não vai tirar foto dele, não. Da hora, né? Mas é muito legal porque, assim, eles estão presentes na cidade sei lá quanto tempo, né? É, acho que a gente chegou aqui, né? Escrevam antes. É, com certeza. E... E se você deixar a janela aberta, eles acabam entrando em casa e tal. Inclusive, entrou em casa esses dias, ficou pendurado na lâmpada. Eu tirei várias fotos, inclusive, né? Meu, pior que outro dia ele também. Eu deixei a janela aberta às vezes, né? Quando não tá esse frio do inferno. Aí ele deu uma volta aqui também. Ele deu uma... É porque é interessante que, tipo, às vezes ele entra se você deixar meio que um caminho aberto, né? O pessoal acha que o morcego é cego. Gente, o morcego, ele não é cego. Ele pode até enxergar mal, tá? Mas ele não é cego. A prova disso, se você acender a luz perto dele, geralmente ele vai embora. Mas ele vai se orientando com a questão do sonar, né? Com a questão da ecolocalização. E ele... Ele entra na sua casa. É muito difícil dele bater em alguma coisa. Geralmente, ele acaba ficando até exausto, né? Que ele... Ele fica voando em círculos, assim. Se ele não consegue achar o caminho de volta pra sair. Sim, sim. Geralmente, se o morcego entrar na sua casa. É... Basicamente, não entrar em pânico. Deixar aí as coisas abertas, né? Uhum. E tem que ficar esperto também pra ver se o bicho não vai... Na... Em vez de não conseguir sair. Acabar se empoleirando, né? Que foi o que aconteceu. Isso, né? É... Teve uma vez, inclusive, que ele passou a noite, né? No banheiro. O morcego... A gente não viu durante a noite. Meu pai acordou e tinha um morcego pendurado também no banheiro, né? Não precisa se assustar, né, gente? É. Não é morcego vampiro. É muito difícil um morcego vampiro vir aqui na cidade atacar um ser humano, né? Principalmente aqui em São Paulo. É... Eles vitimam principalmente... É... Animais de produção, né? Galinha, gado, cavalo, porco e tal. Uhum. Os que chegam aqui na cidade grande geralmente são morcegos ou insetívoros ou nectarívoros, né? Isso. Que é o morcego beija-flor. Que é o que aparece na sua casa, né? Cara, eu não tenho certeza. Cara, eu fiquei sabendo depois só. Tem um perfil, acho que você marcou lá aquele dia... Morcegos da Jureia? Que é tipo um catálogo, assim, cara. Muitos tipos de morcegos, cara. Muitas espécies, sabe? Tipo... Cada um tem um... Um nariz diferente, uma protuberância diferente. É muito legal, cara. Sim. É muito legal. Eu não sabia, assim, que tinha uma... Uma diversidade tão gigante de morcegos, cara. É... Outro dia eu avistei uma espécie que eu não tinha noção que tinha. Que chama Genor-Tibeus. Que é um morcego frugívoro grandão, assim. Tá andando aqui nas ruas da chácara, né, meu? Tem bastante verde, né, aqui. Uhum. Aí você vê um bichão assim... Ah, um bichão. É bem maior que o morcego beija-flor. Claramente é outra espécie, né? Sim, sim. Aí eles comem goiaba e tal. Acho legal. Olha as frutas que tem aí. É muito legal. A maioria das pessoas não tem noção que tem. Sim, sim. É, esses pequenininhos eles comem banana também. A gente... As bananas... Os passarinhos eles dão uma... Uma beliscada lá na banana de noite também. Deve ser o beija-flor então esse. Também, né? Beija-flor, é. Porque eles gostam... Eles comem fruta e lamem o néctar, né? Mas aí tem outros também, né? Que são insetívoros e tal. Só você chegar no final da tarde... É que, meu... A maioria das pessoas... É outra realidade pra mim. Mas a maioria das pessoas não olha muito pro céu e tal. Não repara esse tipo de coisa na cidade, né? Sim, sim. Não tem esse costume. Mas, meu, o que a gente não vê de ave de rapina durante o dia? É, eu tava vindo pra cá. Eu tava passando perto lá do shopping Morumbi, né? Vindo da Berrine. Eu vi uma... Acho que devia ser um cacará, né? O que mais tem por aqui, né? Sim. Voando. Falei, nossa, pra onde será que ele vai? É. Já pensando, será que eu vou conseguir fotografar? Eu fiquei olhando, ele foi lá, senti Dubai. Falei, não. Deixa ele. Depois eu fotografo qualquer dia. Eu tenho, meu. Cacará. Tem falcão peregrino, né? Principalmente no verão. Que eles migram do hemisfério norte pra cá. Tem ararinha maracanã. Que é tipo uma ararinha verde, assim, com a cara branca, assim. Muito legal também. Tem bastante. Basta a gente olhar mais, né? E no crepúsculo, você começa a ver umas coisinhas voando, assim. Sim, sim. Não é um passarinho, né? Um bater de asas um pouquinho diferente. Não, é um passarinho. Sim, sim. Pra ficar mais ligado que você vai ver. A cidade tá cheia de morcegos, né? É. E nos grupos animais, a segunda mais diversa, né? É... Só perde pra arroedores. Eu não sabia. Os quirópteros, é. Tem muito quiróptero. E a maioria é isso. Insetíbora ou Nectaríbora. São animais aí que não causam mal nenhum, né? Mas vale lembrar que também nunca tente pegar um na mão. É. Porque eles podem ser vetores da raiva, tá? Exatamente. É. E falando assim, já, putz, o que que pode acontecer, né? Assim, eles já entraram em casa inúmeras vezes, nunca aconteceu nada. O mais grave que aconteceu, que minha mãe odeia ela não deixar a gente abrir as janelas, é deles fazerem cocô na casa, assim. É, assim, putz. Dá uma limpadinha lá, acabou, é isso. De prejuízo, assim, que a gente teve, nenhum. A gente só gasta muito dinheiro por uma açúcar. Por banana. Não gasta dinheiro, né, cara? Putz, duas colherinhas de açúcar lá na... Na garrafinha de água, não... Não é nada. Mas eles fizeram muita sujeira, tipo? Ah, a gente acordava e a gente via alguns rastros, assim, né? Tipo, porque... É, acho que eu não sei direito como é que são as fezes dele, né? Como é que... A expressão dele... Mas é algumas... Umas manchas escuras, assim, na parede, que a gente vê bastante. Aí eu apareci na TV, no chão. Tipo, pra mim, pro meu pai. Meu... A galera já tá... Minha mãe ficava... Não! Esmocei as malditas. Pode crer. É, não. Mas aí faz parte, assim, né, do... Da minha experiência fotográfica também, né? Com certeza. É... A única parte ruim é que, cara, eles só vêm à noite. Tem que sacrificar um pouco do sono pra conseguir fotografar. É verdade. E aí tem períodos, assim, né? Que o local que a gente coloca as coisas é uma varanda, né? Então, eles têm lá uma rota que eles fazem, né? Passam na nossa varanda, vão em outro lugar e saem, né? Mas tem algumas horas da madrugada que ficam vários, assim, chegaram... Chegam a ficar quatro, cinco, indo e voltando na varanda, né? Então, é uma coisa muito... Pra mim, assim, muito mágica, né? Muito... É muito legal. É muito legal. Você vê, assim, a natureza está na sua casa, assim, puta, no meio da cidade. Sim! Você vê a natureza acontecendo lá na sua frente, é... Exatamente, né? E de dia são as aves, de noite é morcegaiada. De dia são as aves, o beija-flor dando pau na cambacica, a cambacica se escondendo... Aqui tem bastante de cambacica. É, a cambacica é bem legal, cara. Bem divertido de assistir. Parece um mini-Bentivi, pra quem não sabe, né? Sim, é um passarinho bem... Assim, bem frenético, cara. Parece que ele está usando alguma coisa. O tempo todo. Ele se pendura pra tomar água. Bem legal. E o beija-flor também, né? Bravo beija-flor, beija-flor tesoura. Sim, ela é bem territorialista. 9 gramas, quer dizer, de puro ódio. De puro ódio e frenesia, né, cara? Pois é. E aí a noite também, que tem muito aqui, é saruê, né? O pessoal confunde com rato também, só que ele come o rato. Mas a gente vê muita gente ainda matando saruê, fazendo maldade, pensando que é um rato, ou mesmo sem saber que é um rato, sabendo que não é um rato, fazendo maldade, né? Só porque é um bicho diferente aí. Também é um bicho que se você não fizer nada com ele, né? Provavelmente ele só vai estar de passagem na sua casa. Principalmente se você mora perto de uma área verde, né? Aqui no bairro tem bastante. É bem difícil, assim, esses animais que a gente convive, eles atacarem, né? Acho que a gente só é mais atacado por pernilongo do que outra coisa, né? Tipo, saruê, ou morcega, ou um pássaro, assim, cara, eles vão te olhar e vão querer fugir, né? Eles não vão querer te enfrentar, né? Então, essa ideia, né, de putz, um animal lá diferente, vou me esconder, vou fugir dele... Acho que um pouco... Calma, né? É, calma. Não é assim. Pode parar e observar com calma, né? Uma onça, né? Que vai te... Que vai te predar alguma vez. Nem onça, né, cara? É bem difícil de atacar uma naranja. Pois é. Elas, às vezes, até aparecem nas cidades. A gente teve um episódio sobre resgate de fauna. Sim. Com o pessoal lá da Mata Ciliar, o Rodrigo Grande Mosca. Mas é isso. Às vezes ela vai parar num condomínio e ela se acua, né? Porque ela tem medo das pessoas. Então, mesmo um bicho grande, se ela tá fora do ambiente natural, assim, só tá dando um passeio na área urbana, não é porque ela quer, né? Tá procurando alimento, provavelmente. Tá sem abrigo, tá assustada. Então... Ela vai querer fugir. Provavelmente. O raciocínio dela, não quero me envolver em confusão. Só vai atacar em última ocasião, né? Provavelmente. Então... Não precisa ter medo da fauna urbana, né? Basta respeitá-la, porque ela tá muito presente aí. Lembrar que a gente tá ocupando o espaço deles, né? Pois é. Lembrar que... Exato. Por isso que a gente tem que respeitar. Não é obrigado, claro, a aceitar. Não é obrigado a ter morcego dentro de casa. Não, não, é. Mas você também não precisa, sei lá, colocar veneno. É, você não precisa pôr o bebedouro se você não quer. Mas não ponha veneno, por exemplo, sabe? Não ponha aí uma vidraça espelhada que vai matar um monte de aves, sabe? Isso é foda, cara. É, uma coisa que eu sou bem contra é inseticida, cara. Nossa, eu abomino. Inseticida e o problema é que tem outros venenos, né? Tipo... Aqueles de rato. Tem veneno pra morcego, pra pombo. E aí também a gente já falou aqui com o Diego, que é treinador de aves de rapina, né? Você acaba envenenando o alimento da cadeia. E também tem muitas corujas na cidade, viu? Da mesma forma que os morcegos saem pra ganhar a vida à noite, as corujas saem pra pegar os morcegos também. É, bem lembrado. Lá no meu condomínio também, assim, bastante verde. É esse outro privilégio que eu tenho. Já fotografei algumas corujas. Corujinhas do mato, né? Sim. Megascopes. Megascopes Coliba, né? Essa daí, cara... É muito bacana, assim. Elas... Tem essa diferença, né? Com esses outros pássaros, né? Que você consegue chegar um pouco mais perto, né? Tipo... Um Bentivy, assim... Um... Um pássaro um pouco maior, uma cabacica... Ele vai se assustar, né? A coruja, ela... Quando eu fotografia, ela ficou me olhando. É mais garantida, acho, né? É. Falou... Ela sabe que ela é uma coruja. Chega mais pertinho pra você ver. E, assim, é bem bacana, né? Você encontrar um animal, tipo... Diferente, assim, né? Putz, uma presença, assim, diferente. Um animal de um porte grande, né? Putz, uma coruja? Quando que você ia imaginar, né? Que... E tá aí! Todos os dias na cidade, basta você ter um pontinho verde. Às vezes uma praça, né? E se você parar sua vida, sua rotina agitada... E olhar um pouco pras árvores, assim... Desacelerar, né? É... Ouvir um pouco... Você vai ver, cara. Você vai ouvir anfíbio, né? Dependendo... Porra, eu já achei... Perereca, aqui no meu bairro, cara. Num terreno que tá abandonado. Que era um estacionamento que tá cheio de mato e tal. Numa época que tava mais quente, com umas chuvas. Meu... Perereca do banheiro, assim... Sabe? Sim, sim. Cururu no Parque Severo Gomes. A gente já viu o Girino lá. Nunca imaginei que ia ter, tipo, anfíbio, assim... Num lugar que ia até poluir, sabe? É, eles aí encontram um jeito, né, cara? Eles encontram um jeito, exato. E aí as corujas também. Então, aí... É aquilo. É um bicho que a gente sempre... Ah, fala... Nossa, é coruja e tal... Ela tá aí, mano. É, uma coisa bem distante, né? Ela tá... Do nosso lado. É, lá em casa que a gente escuta bastante é o... É... Sagui? Sagui, cara. A gente tá lá... A gente já subiu, né? Falei, é o Sagui lá, tá... Tá aqui pertinho, né? Sagui é... Inconfundível, né, meu? Inconfundível, né? É isso aí, cara. Sagui também são bem... Bem legais de fotografar. Quando tá com um filhotinho, assim, bem... Eles têm uma carinha bem bonitinha. Eles são bem simpáticos, né? Sim, sim. E eles... Também são um bichinho aí que muitas vezes eles chegam bem perto, porque a galera... Às vezes acostuma, né? A atrair... É, tipo assim, você colocar um comedouro, etc. Se você cuidar direito, tudo bem, né? O problema é você ficar atraindo esses animais com comida, por exemplo, na sua mão, que ele pode te morder. Ou ele passa a associar o ser humano, a figura do ser humano com comida. Exatamente. E aí vai, né? A pessoa tenta passar a mão, leva uma mordida. Ou o animal entra na casa e rouba ou quebra, pertences pessoais. Aí a pessoa não acha mais bonitinho. Exatamente. Né? Acaba dando um jeito. Ou ele se aproxima de alguém que, né? Não vai ter uma intenção tão boa, vai querer capturar. Vai querer capturar pra vender ou pra criar, né? Então... Acho que a gente tem que ter esse limite saudável pros dois lados na interação com esses animais, né? E a fotografia é uma forma muito nítida, né? Dessa interação respeitosa com a natureza. Então é um hobby bem bacana aí que praticamente todo mundo que gosta de natureza também se liga em fotografia. Sim. Se não se liga em fotografar, com certeza gosta de ver aquelas fotos, né? De natureza, documentários, etc. Porque é muito legal, né? Você vê os detalhes e tal. É isso aí. É isso aí, Pedrão. Cara, foi muito bom estar aqui com você. Cara, obrigado. Foi um prazer vim aqui. Obrigado por te me chamar. Imagina, pô. Prazer também te ver depois de tantos anos aí. Exatamente, né? Pô, você não muda nada. Só o Bárbara que tá agredor, né? E... Pô, não, é verdade, né? A gente até se falou aí. Antes da pandemia a gente tava falando de se ver e tal, né? Antes da pandemia, puta, esse negócio aí pudeu todo mundo, né? Pois é. Mas enfim, legal ver você, Marcão, mano, puta, se desenvolvendo aí, fazendo as ações aí em programa de TV. Puta, achei muito legal isso, cara. Meu pai fala também, mostra pra ele que ele não fica tão ligado nas redes, né? Eu falo, puta, olha o Tom aqui no programa de TV falando sobre animais, né? Aí ele fica bem orgulhoso, cara. Isso ele gosta bastante, assim. É, tudo bem... Bem legal. Pô, que legal aí. Pra gente também é muito bom, né? Ver que a gente seguiu aquilo que a gente desenvolveu com ele, com a ajuda dele. Eu lembro que muitas vezes rolava lá no colégio... Ah, teste vocacional, né? Vamos ver o que a gente quer fazer. Aí eu ficava ouvindo daqui da minha mãe, por exemplo, tipo, ah, biologia, né? Por que você não deixa como um hobby e tal? Aí eu ficava tentando me sabotar no teste vocacional e não ia pra outro lado, sabe? Então, pra gente também é muito legal ver que a gente seguiu, putz, com todas as dicas que ele deu, quando ele apresentou pra gente o Henrique lá do Projeto Tamar, né? Que estudou com ele na faculdade, todas as histórias e tal. E é isso aí. Foi muito bom ter você contando aí sobre esses três hobbies, todos ligados à natureza. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar, conhecer o Pedrão, é Pedro Kozla no Instagram. Isso aí no Insta. Ou Pedro Kozlakowski, né? Com certeza você vai achar aí, com esse belo nome. É, se eu botar Pedro K, provavelmente o primeiro resultado do meu parecer vai ser eu. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez, espero que você tenha gostado. Gostei demais, cara. Muito legal. Obrigado por me chamar. Valeu. E espero que vocês aí que estão nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelas plataformas também tenham gostado. Não esqueçam de deixar sua curtida, se inscrever, seguir a gente aí na plataforma de onde você estiver assistindo. E fique ligado no próximo episódio, né? Pra saber quem vai ser o nosso próximo convidado. e também nos cortes do Bicho Gente Podcast, que tem os assuntos separados aí de cada entrevista que a gente fez aqui. Tá certo, pessoal? Eu sou o Tonjiroto e muito obrigado até o próximo episódio. Tchau, tchau! Isso aí, velho. Show! Tchau, tchau! E aí